Fala galera, Daniel na área com mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, é o seguinte, no último vídeo nós paramos aqui, quando trouxemos os medicamentos para o buzzer. Então vamos dar sequência aqui no jogo da Iscone, rumo ao nosso próximo objetivo, ok? Então bora lá. Nosso próximo objetivo aqui agora é encontrar, deixa eu ver aqui, o acampamento de emboscada da torre de rádio de Cascade, Cascade, sei lá, alguma coisa assim. Então bora lá, vamos seguir aqui, exatamente naquele ponto lá, né? Olha lá, beleza? Vamos chegar até lá. Provavelmente vamos encontrar alguns frenéticos pelo meio do caminho e outros inimigos humanos, ok? Vamos pegar nossa motinha aqui, cadê nossa moto? Aqui. Vamos pegar nossa moto e partir lá para o nosso objetivo. Vamos ter que ver o mapa, né? Onde é que é? Aqui, opa, dá uma rézinha na moto, dá uma rézinha na moto. Caramba, velho. Boa. Beleza, vamos lá. Aperto por baixo, ó. Lembrando, pessoal, que estamos aí em busca dos troféus, ó. Em busca de todos os troféus do jogo. Tô fazendo aqui a gameplay, mas nós vamos em busca da platina deste jogo aqui. Ó, tem um viadinho na frente aí, ó. Que viadão bonito. Um viadinho. Uma gazela aí, ó. Vamos matar ele. Sai da moto? Não quer sair da moto. Tem um amigo ali, ó. O pontinho de errogação azul. Ó, tem dois. Vou tentar salvar aí os amiguinhos aí, ó. Eita, merda. Ó o frenético aqui. Ó o frenético. Sai, sai. Sai. Quando tem esse pontinho azul lá, pessoal, de errogação, tem que ir rápido. Pula. Caramba, eu tô muito ruim, velho. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Aí, garoto. Vamos botar ela pra moto. Cadê minha moto? Aqui, ó. Vamos lá pro nosso próximo objetivo. Bora, então. Pega ele, pega ele. Vamos lá, vamos lá. Ei, desce, cacete, vai. Bate isso. Isso, garoto. Isso aí. Mete o pau. Vamos ver se a gente consegue pegar mais algum aqui. Tem que marcar os candangos aqui, né? Ah, lá. Olha lá. Não, é só calça pendurada no varal. Tem um lá no fundo. Tem um enforcado ali. Enforcaram o coitado aí. Deixa eu descer aqui, ver se eu consigo pegar aquele ali. Cai na muita. Pega ele por trás e vai, vai. Isso, garoto. Isso aí. Já pegamos cinco, hein? Falta mais cinco. Ah, mano. Bate nele, caramba. Bate nele, filho. Aí. Não, velho. Não. Pra cá, quero se apecar o seis. Vem cá. Tem um candango aqui, ó. Cadê os outros? Os outros foram pra lá, ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah, tá pertinho aí, né? É, vou pegar mais um. Aqui, ó. Isso aí, ó. Isso aí. Só na furtividade, hein? Vou pegar aquele ali agora, hein? Ele tá de frente aqui, pô. Mata esse povo queimado, hein? Ó. Mete fogo nele. Ó isso. Queima, queima, queima. Ó. Aqui. Ó. Nem me vê, pô. Na nuca. Conserte o gerador da torre. Bora lá para o próximo objetivo, então, hein, galera? Cadê o gerador? Cadê? Tá ali, ó. O gerador tá ali, ó. O gerador tá ali, ó. Vamos lá. Campada de marreco. Aí. Consertou? Eu tô achando que vai dar ruim aqui, hein? Vai vir muito frenético, quer ver? É isso aí. Por favor. Por favor. É. Fugiu. Investiga o abrigo. Tá. Abrigo subterrâneo? Ih. Vamos ter que investigar o abrigo subterrâneo. Tinha uma casinha aqui do lado. Cadê ela? Aqui, ó. Ó. Tá fácil, hein? Bom. Isso aqui. Beleza. Beleza. Bora lá. Vamos descer, hein? Vamos explorar aqui um pouquinho. Vou ver o que a gente acha aqui. se tem alguma coisa de interessante. O mapa? Parece que marcaram muita coisa nele. Isso aí. Missão concluída, hein, pessoal? Mais uma missão concluída para a gente aí, ó. Beleza. Receita de fabricação. Taco com pontas. Muito bom. Subi na torre. Ah. Tem um sofazinho para deitar aqui, ó. Quer deitar aí, mano? Quer deitar? Não, né? Agora não. Acabei de limpar a torre de rádio para o Colo. Quer descansar, não, né? Beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos subir para a torre, né? Vamos ver o que tem lá para a gente desembolar aqui. Deixa eu pegar meu riflezinho aqui. Ou eu pego a metrador ali, né? Vou ficar com meu rifle mesmo. Vamos lá. E aí? Só bem, mano. Que isso, rapaz? Olha a boca. Vai nada, mano. Boca suja. Olha que imagem bonita, gente. Bacana, hein? Tem. Ó, tem um negócio aqui, que é. Hum, garrafa de cerveja. Só tenta ficar acordado, caso eles tentem ir até aí. Desligo. Coitado de focar os caras, olha. Pessoal, é mal, hein? Aí. Não vai. Olha. Os caras já estão mortos, mano. Pô, sacanagem. Beleza, pessoal. Então vamos seguir para o nosso próximo objetivo, que é lá embaixo. Bora lá. Cadê nossa motoca, hein? Nossa motoca sumiu. Deixa eu ver se ela está aqui no mapa. Cadê ela? Ah, está aqui embaixo, aqui, ó. Beleza, vamos seguir a trilha aqui, que a gente vai encontrar ela. Ah, morri. Faleceu. Pega ela aí, pega ela aí. Vai. Nem sei onde a gente não está, bicho. Passa por cima, passa por cima. Isso, isso. Vai, vai. Isso. Vai, acerta a motoca, vai. Você viu ao norte da montanha. Vou matar essa galera aqui, hein? Vamos lá. Deixa eu marcar eles aqui. Ah. Não é isso não, bicho. É isso. Ok. Vai, mexe o cacete, mexe o cacete. Ei. Boa. Isso. Boa. 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 Apoio! 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 Boa Aponta, aponta Aê garoto Muito bom, hein Muito bom, hein Aê, fumaça na montanha Beleza, missão concluída Muito bom, hein Mais uma missão aí, ó Isso, prendeu, prendeu Pega aí, pega, 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 otário Pega, pega, otário Deixa o pau, isso Deixa o pau no otário É, velho, não é possível Mete a faca nele, mano Ai, pula, pula Aê garoto, vai, não é possível Deixa eu pegar minha motoca aqui Tem uns fenéticos aqui, ó Não, sai fora desse fenéticos Deixa eu vazar Vai, vaza, vaza Vaza que tá vindo, tá vindo Ó Vaza, vaza Pera aí Pessoal, é o seguinte Eu vou ficar por aqui Que já tá ficando muito longo o vídeo, ok Peço a vocês que curtam Comentem, compartilhem Principalmente você que chegou aqui agora E não conhece nosso canal Se inscreva nele Tem muito conteúdo bacana pra você Que gosta de troféus Gosta de gameplays E vai ajudar muito nosso canal A continuar ativo E continuar a produzir os conteúdos, ok Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo